Procura a pessoa mais bonita do teu lado aí, vai. Se não tiver do lado direito, tá do lado esquerdo. Se não tiver do lado esquerdo, tá na frente. Acha ela. Fala pra ela assim, ó, tem lugar na mesa, meu irmão, pra você. Não, 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 desse jeito ela não vai entender. Coloca um pouco mais de ânimo aí, parece que você nem tomou café da tarde. Fala pra alguém, sacode alguém, fala, tem lugar na mesa pra você. Não se trata de qualquer mesa. Não é uma mesa política, não é uma mesa religiosa. É a mesa dos justificados, a mesa dos filhos. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, afinal, você não chama qualquer um pra se assentar na mesa da tua casa. Mesa tem a ver com relacionamento, mesa tem a ver com caminhar junto. E mesa tem tudo a ver com o evangelho, porque o evangelho é sobre relacionamento. Evangelho é sobre o relacionamento com a pessoa mais importante desse mundo. E é incrível como Jesus priorizava a mesa aqui na terra, porque apesar de se comunicar com todo mundo, ele se relacionava com alguns. E aqui tem dois tipos de gente. Tem aqueles que se encaixam na condição da multidão, que veem Jesus de longe. Não sabe muito sobre Jesus e existem aqueles que são íntimos. É por isso que Jesus pergunta assim pra Pedro. Pedro, quem a multidão pensa que eu sou? Pedro responde assim. Jesus, eles pensam que você é mais um profeta. Não te conhece. Jesus faz outra pergunta. Tá bom, Pedro? E você? Pra você, Pedro, quem sou eu? Acredito que Pedro, com um sorriso no rosto, fala, ah, Jesus, essa eu sei. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus responde com outro sorriso e fala, ah, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas o meu pai. Sabe por quê? A multidão nunca vai saber quem é Jesus, porque a multidão só conhece o Jesus de longe. E é impossível conhecer Jesus de longe. A multidão só conhece o Jesus no Instagram e é impossível conhecer Jesus pela internet. Sabe por que Pedro sabia quem era Jesus? Porque Pedro tinha relacionamento com Jesus. E a revelação do Cristo só está disponível pra aqueles que têm relacionamento com Ele. A revelação do Evangelho só está disponível pra aqueles que se assentam na mesa. E sabe qual é a boa notícia da noite? Tem lugar na mesa pra você. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Você pode levantar as suas mãos e cantar. Tem gente que precisa ouvir essa palavra hoje. Cante. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Escute isso. Pai Contra ti e contra o céu peguei Me enchi de mim e me deixei levar E escravo dos meus erros me tornei Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz Alguém pode cantar comigo aqui, declare Tenho lugar na mesa Pode se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu Tem gente que precisa voltar pra essa mesa hoje Então cante comigo Tem lugar na mesa Pode se assentar Venha, não demore Aqui é o teu lugar Esconte Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim Pra mim Ouvi a tua voz Tem lugar na mesa Pode se assentar Venha, não demore Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Tem lugar na mesa Tenho lugar Não demore Não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Olha pra quem Olha pra pelo menos 15 pessoas Do seu lado E fala pra ele Tem lugar na mesa pra você, meu irmão Fala pra ele Tem lugar na mesa Lugar de filho na mesa Fala Tua vida só vai dar certo Se for na mesa Só vai pra frente Se for na mesa Só prospera Se for na mesa O segredo do teu sucesso Tá na mesa A chave pra tua virada Tá na mesa Tem lugar na mesa Pra você nessa noite Olhe seus filhos Só quem é filho Levanta a mão e dá um sinal Tem lugar na mesa Venha não demore Venha não demore Aqui é o teu Essa é a canção dos filhos Onde estão os filhos Declare Tem lugar Sabe uma coisa interessante? Esse menino teve coragem Pra sair de casa, meu irmão E é preciso muita coragem Pra sair de casa Por mais errado Por mais inconsequente Que ele foi Ele precisou de muita coragem Pra sair de casa Mas a coragem sem destino Uma coragem sem propósito Ela se transforma em loucura Então coragem Coragem precisa estar No lugar certo Mas tem uma coisa Que aquece o meu coração aqui Ele teve coragem Ele teve coragem pra sair Mas também teve coragem Pra voltar E é preciso muito mais coragem Pra fazer o caminho de volta Enfrentar as pessoas Enfrentar os lugares Enfrentar a opinião Enfrentar o julgamento Das pessoas O caminho da volta É muito mais difícil Mas fica tranquilo Sempre haverá um lugar na mesa Pra quem tem coragem De fazer o caminho de volta Então na autoridade Do nome de Jesus Olha pra alguém Que precisa ouvir essa palavra E fala pra ele O caminho da volta É mais difícil Mas se teve coragem Pra sair Tem que ter coragem Pra voltar E sempre haverá Um caminho De volta pra casa Sempre haverá Um lugar na mesa Levanta a mão Se você crê nessa palavra Levanta a mão Se você crê nisso Tem lugar na mesa Pra você Tocante comigo Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Venha, não demore Venha, não demore Eu te esperarei Eu te esperarei Aqui é o teu lugar Venha, não demore Venha, não demore Estamos te esperando Aqui é o teu lugar Jesus já te achou aqui hoje Está na hora de voltar Para o lugar De onde você nunca Deveria ter saído Lugar de filha Na mesa Prova mais forte O nome de Jesus Amor 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 Oxi Obrigado.